Natarádia. Esse é o nome da nossa próxima turma regular de Vedanta. Um dos nomes de Shiva. Literalmente o rei da dança. O dançarino cósmico. Para todos a vida começa como uma luta. Mas com um pouco de luz, você vai sentir que na verdade essa vida é uma dança. A turma regular de Vedanta é o estudo propriamente dito. Isso. Aquilo que você já vem experimentando nos áudios do WhatsApp, curso grátis do YouTube. Contudo, com toda a metodologia e comprometimento que o estudo tradicional requer. Eu vi que era de uma forma sincera e responsável que o Jonas traz esse estudo de Vedanta para a gente. São 24 meses. Aulas online semanais. Cada aula fica por uma semana. Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Isso para mim foi essencial. Ter sempre o conhecimento de um professor tão qualificado como o Jonas dentro da minha casa. O contato direto que a gente vai ter, professor e aluno, é progressivo e é muito importante. Porque a gente passa muito tempo querendo mudar quem a gente é. Para se encaixar numa fantasia. E essa pressão sumiu da minha vida. E agora a gente vai partir numa longa e especial jornada. Que ele nos proteja. Que ele nos nutre. Que ele nos dê coragem. Que haja luz nos nossos estudos. E o mais importante, que a gente não brigue. Aum. Saana-va-va-to. Saana-o-bhu-nakto. Saadhirya-mkarva-vahe. Tejasvi-nava-dhe-tamas-dhu-ma-vit-vishavahe. Saana-o-bhu-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-